A gente tem abordado por aqui, durante toda essa semana, os ataques criminosos que o Estado vizinho do Rio Grande do Norte está sofrendo desde a madrugada da última terça-feira. Na madrugada de ontem, um ônibus escolar da Prefeitura Paraibana do Brejo do Cruz foi incendiado. O veículo estava em manutenção em uma oficina na cidade de Potiguar de Caicó. Além desse fato, começou a circular nas redes sociais uma suposta ameaça de ataques que teriam como alvos escolas públicas da Paraíba. Sobre isso, Jean Nunes, secretário de Segurança Pública do Estado da Paraíba, falou sobre o assunto. A gente tem uma rede de fake news que foi montada, isso foi inclusive divulgado de maneira irresponsável por várias pessoas, inclusive autoridades públicas. Isso vai ser objeto de apuração. Nenhuma escola do Estado ou do município recebeu ameaça, nenhum diretor, aluno. E o que a gente está tratando isso é como fake news. O que a gente tem é o compromisso das forças de segurança em todo o Estado, interagindo com as autoridades locais. Nós tivemos casos em que escolas, aulas foram suspensas, como foi divulgado na imprensa, mas sequer consultaram as forças de segurança para saber o nível daquele fake news divulgado. É, agora tem que ir atrás de quem publicou esse fake news porque isso é um terrorismo, espalhando terror, né? Tem que ir atrás e punir, porque chega, chega, o que tinha de pai, de mãe, de família ontem apavorado, por conta de uma mentira, então, que soltaram aí. Então tem que ir atrás de quem soltou isso e punir. Então, vamos lá.